E como é que é pessoal estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo E desta vez pessoal estamos aqui para gravar um vídeo onde eu vou comentar sobre o facto da Crystal Dynamics ter reformulado o site do Tomb Raider Pois é maltinha é o seguinte Eu acho que para vocês esta imagem já não é muito nova ou pelo menos a sigla Tomb Raider Porque isto já apareceu quando eles anunciaram que o próximo jogo da série ia ser feito na Unreal Engine 5 E isso no final de 2022 ia ser publicado pela Amazon Games Que eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa má Mas este vídeo não é dedicado a isso e sim aos segredos que este site guarda E que muita gente não percebeu isso, muita gente se calhar nem tomou atenção Tudo bem que são só imagens Mas imagens essas fazem bastante sentido e que eu tenho que comentar Até porque isto pode ser uma grande coincidência Por causa dos remasters estarem a ser lançados esta semana que vem Sai agora no dia 14 de Fevereiro Temos os remasters que eu vou fazer série Do um vamos ter série de certeza dos outros Eu não sei porque vai tudo depender do meu tempo Porque são 3 jogos gigantes e eu não sei como é que vou fazer Mas do um pelo menos vamos ter série de certeza e depois dos outros logo se vê Porque eu acho que gravar em simultâneo vai ser muito, muito complicado Ok pessoal? Por isso que assim eu não vou acabar nenhum Gravar um episódio por cada jogo acho que vai ser muito difícil Então eu vou fazer do um primeiro e depois o resto logo se verá Maldinha, então é assim Este vídeo é foco na palavra Adventures Awaits Que significa a aventura espera Bom manos, é assim Muita gente assim que viu esta imagem começou a teorizar bastante O que é normal Mas esta imagem que está por trás da sigla Tomb Raider É nada mais nada menos do que a imagem base do Shadow of the Tomb Raider E aqui especula-se pelas imagens que a Crystal Dynamics divulgou Não é que eu sou um divulgado mas fizeram ali uma espécie de um mistério Aqui onde diz Tomb Raider Vocês reparam claramente que tem várias caras da Lara em diversas eras do Tomb Raider Por exemplo, aqui pessoal onde vocês têm a dizer Tomb Vocês percebem claramente que é ela a agarrar nas duas pistolas Não é o Double Pistol, ok pessoal? Só que se a gente conseguir ler bem as coisas Temos aqui apenas uma... Que não é que temos só uma Lara, temos várias Por exemplo, aqui temos o corpo dela completo Aqui do Tomb Raider original Que é aqui que vem a grande teoria, não é? Que se diz que isto vai ser um remake dos jogos anteriores Coisa que eu disse já que vos vou dizer que acho um bocado improvável mas... Quem sabe, não é? Mas acho um bocado improvável E eu já vou passar a dizer o porquê de eu achar isto Boa malta, então é assim Após isto temos aqui esta imagem aqui da esquerda Encontramos a Lara... Da esquerda não Sim Encontramos a Lara na era do Tomb Raider Reboot Do primeiro jogo que é o Tomb Raider 2013 E aqui continuamos a vê-la já na parte do próprio Rise e do Shadow Isto aqui são... Onde de Tomb Raider eles fizeram aqui uma espécie de um... De um... De um... De um puzzle Onde ela aparece em várias eras Mas o pessoal começou a teorizar imenso pela palavra Adventure Awaits O que significa a aventura espera Isto significa o quê? Anúncio do próximo jogo Ainda temos anúncio do próximo jogo no final deste ano Ou será menos que isto é um remake que vem aí Pessoal, eu vou teorizar bastante agora aqui no vídeo Porque é assim Nós sabemos que estamos bem próximos do... Do lançamento dos Tomb Raiders Remastered Da trilogia clássica, né? Que hoje é dia 11 de Fevereiro Tomb Raider... Os clássicos vão sair agora no dia 14 E isto foi atualizado à APA Não sei se há 3 dias só que é que foi que isto foi atualizado Não sei... Isto foi atualizado há pouco tempo este site do jogo Por isso, das duas uma Ou temos remake a vir aí De um jogo que eu sinceramente não sei qual é Ou muito provavelmente Significa que estamos muito próximos Mas muito, muito próximos do anúncio Do próximo jogo Tomb Raider Eu vou dar aqui a minha opinião muito honesta Eu para mim É anúncio do próximo jogo Porque acho que remake Eu não acredito por um simples motivo Porque a Crisal Dynamics sabe perfeitamente Que a Malta Queira é um jogo novo E agora Tivemos estes remasters Ora, que sentido é que faria Eles fazerem um remake de um jogo Quando acabaram de lançar uns remasters Dos jogos originais Estão a perceber? Onde é que eu estou a querer ir? Pronto, não tinha sentido Não tinha lógica Logo, aquilo que dá a entender, irmãos É que eles vão lançar Sim, o próximo Tomb Raider Ou se calhar para o ano Quem sabe 2025 Saia o próximo Tomb Raider E a este ano Tenhamos o anúncio e o trailer Oficial do jogo Aqui também vocês podem ver Que é a imagem do próximo Tomb Raider Isto está em inglês Eu não consigo traduzir para português Por isso eu também não percebo Mas isso foi O que eles Disponibilizaram Quando o anúncio foi feito No próximo jogo Que, como eu disse Vai ser publicado Pela Amazon Games O que é bom Se é bom ou não Eu não sei E é feito pela Crisal Dynamics Já não temos a Square Enix Metida nesta história Aqui pessoal É um minigame Que eles fizeram Que está a passar aqui algumas imagens Os remasters, ok? E pouco mais Mas a foto central Vai ser esta Porque é para lá Que nos indica Manos Então O que é que eu posso dizer mais? Agora a gente acaba de esperar Esta imagem Realmente É um bocadinho sugestiva Eu não vou mentir É bastante sugestiva sim Mas não dá muito O que nós possamos dizer Se calhar esta imagem Nada mais passa De uma série De artworks Que eles fizeram De todos os jogos De todas as eras Do Tomb Raider Desde o início Da saga Tomb Raider Até ao fim Que acaba no Shadow E agora Vai vir uma próxima Por isso pessoal Eu acho que a parte Do ser remake Vai é um bocadinho distante Sim Eu não vou dizer que não é Mas eu acho Que não Pelo motivo Óbvio É que a Square Enix sabe A Square Enix não Lá estou a rodar A Crystal Dynamics sabe Que nós queremos Um Tomb Raider novo E ainda por cima Temos o O Embracer Group Que agora é dono Do Tomb Raider Ok pessoal Por isso temos bastante Investimento Para um próximo jogo O que É bom Por isso é que eu digo A parte de ser Um remake de um jogo É Exige essa possibilidade Mas é ao mesmo tempo É uma possibilidade Um bocado distante Porque nós queremos É um jogo novo E não um remake E também como eu disse Não tinha lógica Fazer remake Quando nós temos Um remaster A sair Já dentro de alguns dias Percebem Não havia porquê De fazer isso Para isso atualizavam O site muito mais tarde Não atualizar o site agora E dizer que vão fazer Um remake de um jogo Quando temos remasters A serem lançados agora Por isso pessoal A minha expectativa A minha expectativa E o meu palpite É que muito em breve Teremos como eu disse O anúncio do próximo Grande jogo Tomb Raider É isto o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ok? Se vocês gostaram de deixar Aquilo meu like Só não se esqueço de partilhar Eu não posso divulgar mais informações Porque eu não as tenho Infelizmente Agora é a gente esperar E ver o que é que A Embracer Group E a própria Crystal Dynamics Vão lançar Nós a única coisa que sabemos É que o jogo Vai ser feito Na Unreal Engine 5 E vai ser publicado Pela Amazon Games E desenvolvido obviamente Pela Crystal Dynamics Ok pessoal? Já o próprio O Shadow também foi desenvolvido Por eles Começou a ser desenvolvido Pela Crystal Dynamics Pela Square Enix Entretanto eles passaram O trabalho para a Crystal Dynamics Se fosse Eu vou ser honestos Isso Eu vou ser honestos aliás Isso Foi bom Mas ao mesmo tempo Foi cagado Porque eles a meio Do desenvolvimento Do Shadow Eles mudaram o roteiro do jogo E isso não foi bom Porque o jogo Tornou-se chato A partir de um certo momento Vocês começam-se a cansar Do Shadow E eu digo isso Porque eu próprio Eu senti isso E muita gente que jogou Também sentiu Por isso Nós podemos esperar Um jogo se calhar Totalmente diferente E uma nova cara Para Lara Croft Não sei se este ano Se no próximo Mas provavelmente Este ano Temos um trailer de anúncio Pelo menos é isso Que eu rezo Para que aconteça Então mandos É isto Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Já sabem Deixar aquele mega like Não se esqueçam de praticar o vídeo Obviamente E agora é vocês aguardarem Que se calhar No dia 15 Temos O primeiro episódio Ou se calhar Até no dia 14 Não sei Vai depender do que der para fazer Temos se calhar O primeiro episódio Do Tomb Raider 1 Não se esqueçam Que eu Provavelmente Eu não vou gravar Os Tomb Raiders 1, o 2 e o 3 Em simultâneo Porque isso vai dar Muito, muito trabalho E eu não tenho esse tempo Para fazer isso Infelizmente Por isso vamos ficar assim Para que vocês tenham gostado Não se esqueçam que O Underroad Também vai ser atualizado Dia 15 Por isso eu vou trazer também vídeo Dessas duas novidades Então vamos chegar por aqui Ok? Agora é de ver Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de deixar aquela Mega Like de São Fiquem com esta imagem E nós vemos-nos Quando um anúncio For feito Até lá É esperarem Que os remakes Estão aí a chegar Os remasters E nós vamos gravar muito conteúdo Para vocês Por isso pessoal Até ao próximo vídeo E fui